Os aplicativos ligados a Mark Zuckerberg, os aplicativos ligados ao metaversa, todos esses aplicativos tiveram um apagão no mundo inteiro? Aconteceu aí com você? Com certeza aconteceu, principalmente você que trabalha com esses aplicativos, quem sabe o WhatsApp Business, que é o WhatsApp de negócios, o Instagram, ou quem sabe você usa o seu Facebook também, que tem uma plataforma ali, que algumas pessoas que estão aqui podem até me ajudar no nome dessa plataforma, que me fugiu da mente, mas ela é ligada ao Facebook, é algo que é Place, Place, é isso? Marketplace? Me ajuda aí no nome dessa plataforma ligado ao Facebook, que é uma plataforma de compra e venda também, podemos dizer assim, um mercado livre dentro do Facebook, e todas essas plataformas, todos esses aplicativos, nesse dia de hoje, teve um apagão, tá? E não somente os aplicativos, mas também algumas regiões houve quedas de energia, tá? Em algumas regiões, se na sua região aconteceu quedas de energia, escreva aí na linha do tempo, porque não foi só o apagão digital, quando eu digo digital, eu digo das redes sociais, a minha esposa colocou aqui, né? É o Marketplace, né? É isso, né? É isso mesmo, Marketplace, que é uma plataforma ligada ao Facebook, que é de compra e venda, que é semelhante àquele mercado livre, ali você encontra casas para alugar, carro para comprar, pessoa que está fazendo troca de geladeira em troca de fogão, e aquela coisa toda que faz parte do Facebook também, e todas essas plataformas, todos esses aplicativos, saíram do ar por algumas horas, neste dia de hoje, tá? Eu quero, inclusive, ler uma matéria aqui com você, e você vai entender o que está acontecendo, não precisa a pessoa ser um expert para compreender tudo o que está acontecendo no presente momento, na face da Terra. Obrigado, Vanessa Alves, que o Eterno te recompensa em tudo, em nome de Jesus. Olha aí, muitas pessoas escrevendo, né? Quedas de energia, exatamente isso. Queda de energia em algumas regiões, em outras regiões houve a queda dos aplicativos, do Facebook, do WhatsApp Business, né? Que é o WhatsApp de negócios, também o Instagram, né? Que houve essa problemática. Então, todos esses aplicativos ligados ao Mark Zuckerberg, passou por esse apagão, né? E eu quero ler com você aqui uma matéria que eu achei até interessante nós lermos essa matéria aqui para você entender exatamente o que aconteceu nesse dia chamado hoje. Vou colocar na tela para todos nós lermos juntos? Vamos lá. Deixa eu colocar na tela aqui para todos nós lermos essa matéria junto aqui do jornal O Tempo, né? Que diz da seguinte forma. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Agora foi. Vamos lá. Que diz da seguinte forma. Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta terça-feira. Tá. Aplicativos ficaram inativos por volta de duas horas. Usuários fizeram memes e brincaram com a situação da rede X, né? Concorrente do Instagram e do Facebook, né? Usuários do Instagram e do Facebook relataram instabilidade dos aplicativos no início da tarde desta terça-feira, dia 5 de março, no site Don't Talkter, né? O número de notificações de falha do sistema aumentou consideravelmente por volta do meio-dia e 22. As redes sociais ficaram cerca de duas horas fora do ar e voltaram por volta das 14 horas. A instabilidade não ocorreu apenas no Brasil, mas nas redes sociais, usuários estrangeiros também reclamaram da falta de acesso às redes. O Instagram, Facebook e WhatsApp são administrados pela empresa Meta, mas os aplicativos de mensagens não apresentou instabilidade e está funcionando normalmente. Ainda não há comunicado oficial sobre o que pode ter acontecido, mas Antstone, que é o rei de comunicação da Meta, usou a rede X, antigo Twitter, que pertence à concorrência, para comunicar que a empresa está ciente do problema em vários países do mundo. Agora, em tudo isso que nós lemos aqui, eu vou grifar uma parte aqui e eu quero que você raciocine comigo. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Olha isso aqui. E por que que não apresenta uma nota oficial para todos os clientes saberem o que aconteceu? Por que que não há uma explicação e uma justificativa dizendo, olha, esta queda de aproximadamente duas horas dessas plataformas, nós estamos explicando o que aconteceu, o problema A, o problema B, o problema C. Por que que, por que não, você consegue entender que isso é um ensaio? Você consegue entender que nada é fruto do acaso? Que nada é simplesmente por uma falta de energia elétrica ou por uma sobrecarga no sistema? Mas tudo tem um motivo? Tudo por detrás tem um motivo? Que motivo, pastor? Esse motivo que eu estou dizendo para você, de ficar esse tempo todo fora do ar, isso não seria um ensaio? Não seria um ensaio para ver como que as pessoas estariam se comportando quando tudo tiver um apagão, quando tudo se apagar, quem sabe por algum dia, por um dia ou por vários dias, por várias semanas? Você já parou para pensar o que aconteceu hoje? Se isso se estende por uma semana, você já parou para pensar? Ainda sobraria outras plataformas, outros meios de comunicação, né? Sobraria outros meios de comunicação, principalmente o YouTube, que não saiu do ar. Mas seriam poucos aplicativos e, dentre esses, muitas pessoas perderiam muito dinheiro. Tem gente que trabalha com aplicativo do WhatsApp, que se ficar um dia sem o WhatsApp, você perdeu um grande dinheiro, porque a empresa se move em torno do WhatsApp. Outros trabalham diretamente com o Facebook. Outros trabalham, sabe, com o WhatsApp Business, que é o WhatsApp de negócios. Então, a gente começa a perceber que nada é por acaso. E por detrás de tudo, existe um propósito. É por isso que eu sempre tenho dito nas lives aqui para vocês. Gente, não custa nada você, quando pegar o seu pagamento, você separar o dinheiro em espécie. Porque até o pagamento que a gente recebe não é em dinheiro em espécie. Ou cai diretamente na conta, ou você pega como se fosse um cartão salário, uma conta salário, algo semelhante. Mas o dinheiro em espécie, dificilmente alguma pessoa que trabalha recebe, a não ser aqueles que trabalham no serviço, que diariamente a pessoa recebe em dinheiro por não ter um PIX, por não ter uma conta bancária ou algo semelhante, que isso também é quase impossível nos dias de hoje. Todo mundo aqui no Brasil tem PIX. Quem sabe no mundo lá fora não existe o PIX e pode algumas pessoas trabalhar recebendo dinheiro em espécie. Mas uma coisa eu te falo, guarde, separe, você recebendo o seu pagamento, separe, sabe, R$50, R$100, o valor que você entende que dá para você, em uma emergência, correr a um supermercado, ir, quem sabe, a um posto de gasolina, você conseguir, sabe, se manter por pelo menos umas 48 horas ou 72 horas. Por detrás de tudo existe, sabe, a mão dos senhores do mundo trabalhando e já preparando as pessoas, aqueles que querem entender, preparando essas pessoas para o pior que está por vir. Misericórdia, pastor, gente, você aguarda melhoras nessa terra? Você aguarda que aqui na terra a vida vai melhorar? Você tem essa expectativa? Sim, pastor, acredito no evangelho. E aonde no evangelho diz que essa terra vai melhorar? Aonde aqui na Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, fala que a vida vai melhorar aqui nessa terra? Não vai melhorar. Até a vida de Jesus, a tendência é a corda apertar. É a situação ficar mais arrochada. E nós? Nós devemos nos preparar. Devemos estar preparados. Assim como você tem se preparado para o arrebatamento da igreja, se prepare para esses eventos que estão aí aos nossos olhos e só não enxerga quem não quer. Deixa eu te falar uma coisa do que está acontecendo também lá no Oriente Médio, que eu não poderia deixar passar batida essa informação. Eu tenho aqui, inclusive, algumas imagens que eu vou te mostrar a respeito do conflito entre Israel e o Hamas. Que esse conflito agora, em que boa parte da sociedade mundial, boa parte dos governantes, principalmente os governantes comunistas, que estão contra Israel, o que está acontecendo nesse momento lá em Israel, eles não estão vendo e não estão enxergando nada. O que, pastor? Somente hoje, somente hoje, Israel foi lançado contra o território de Israel, vindo da região norte, vindo do resbolado Líbano, mais de 700 mísseis lançados contra Israel. Você não vê presidente de nação nenhuma pagando uma de bom moço, pagando uma de bonzinho que se condói pelo sofrimento de criança, que se condói pelo sofrimento de mulher. Eles não falam nada dessas imagens. Dá uma olhada nessa imagem. Eles estão caladinhos. Eles não conseguem enxergar isso. Olha isso. Isso aqui não é céu estrelado. Isso aqui é míssil. Isso são mísseis. Que um míssil desse daí, se cair num quarteirão, acaba com todas as casas que fecham o quarteirão em um espaço de rua de 100 metros subindo, 100 metros indo, em ruas, digamos aí, de 4 mil metros quadrados. Acaba com tudo. Olha como que está o céu de Israel. Não é estrela. São os mísseis do resbolado. Olha isso. Olha lá. Não é estrela e nem fogos de artifício. Isso aí, olha o tanto sendo enviado. E eles não enxergam isso. Esses políticos, eu digo político endemoniado, eles não enxergam isso. Finge que não vê. Esses mísseis aí estão indo em direção a crianças. Esses mísseis estão indo em direção a mulheres, a idosos, a pessoas que estão apenas querendo viver dentro da sua pátria, dentro do seu território. Cadê os falsos moralistas? Cadê os defensores da vida das crianças? Cadê os defensores da vida das mulheres que estão sendo destruídos pelos adversários? Cadê os defensores das mulheres? Cadê os defensores de crianças? Aonde eles estão? Estão dormindo, né? Estão dormindo. Para enxergar os ataques contra Israel, eles dormem. Eles só ficam acordados para acusar. Olha isso daqui, olha. Olha o tanto de mísseis. Eu me lembro que quando eu estava, no período que eu estava morando em Jerusalém, aconteceu um episódio um dia que da região norte de Israel, o Hezbollah lançou 500 mísseis e da região da faixa de Gaza, o Hamas mandou mais 750 mísseis. Eu me lembro que quando o alarme tocou, a sirene tocou, só deu tempo de entrar todo mundo nos bunkers e começar a escutar a pipoqueira parecendo fogos de artifício de final de ano. Excludir nos ares devido ao sistema antimíssel que Israel tem. Se Israel não tivesse desenvolvido essa inteligência que eu posso dizer que é uma inteligência divina, divina, dada por Deus, se eles não tivessem inventado esse sistema de defesa contra os mísseis dos inimigos, já era para muito tempo que Israel não existe mais. Olha essa imagem, se tem cabimento uma coisa dessa. Olha isso daqui. E o que me deixa mais intrigado é que essa gente não fala nada disso. Eles não comentam nada disso. Você entra no jornal da Rede Esgoto que é só manipulação, eles nem mostram isso. Para eles, isso daí tem que ficar em silêncio. Esses mísseis foram direcionados a crianças, a idosos, aos kibbutz, que são os agricultores que estão trabalhando, cuidando da sua horta, cuidando da plantação que eles têm ali para viver com a família e eles não falam nada. Cadê a ONU? Onde é que está a ONU? Todo mundo está dormindo? Cadê o Guterres que entra com aquele discurso bonito, o falso moralista com discurso muito bonito, contando história e só não vê quem não quer que essa gente trabalhe aliado ao mal. Eles não comentam nada disso daqui. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Cadê os defensores da vida? Esses mísseis foram lançados em direção, pelo menos, a dois grandes hospitais, que é o Hospital Adon e o Hospital Hadassah Kerem, que é os dois grandes hospitais de Israel. Esses mísseis estavam indo em direção a esses dois hospitais também. ao Hospital Adon e o Hospital Hadassah Kerem. Cadê os defensores da vida? Os defensores de criança que não aguentam mais ver Israel praticando um genocídio. Cadê essa gente? Está onde? Só acredita nessa gente quem, na realidade, tem um pouquinho do fel e do veneno do mal dentro dele e dentro dela. Porque quem é limpo de alma e verdadeiro perante Deus sabe que essa gente que vive ocultando isso e defendendo o lado mal do Hamas é gente que tem um pedacinho do diabo dentro dele e dentro dela. Porque quem é do bem sabe que isso daqui é uma coisa terrível, é uma injustiça, é uma obra das trevas. Olha isso. E eles não falam absolutamente nada. Nada vezes nada. Isso sem falar que os sequestrados continuam lá dentro dos túneis necessitando de remédios, necessitando de atendimento, pessoas envelhecendo lá dentro. E aí? Você entende? E aí? Está aí. Tudo isso hoje aconteceu e eles não vão mostrar nada disso. Absolutamente nada. Claro que sim, Matheus. É revoltante. É revoltante porque a gente começa a perceber que por mais que nós vivemos num mundo evoluído, tem pessoas que ainda dormem no barulho dessa gente. Tem pessoa que ainda acredita nas bravatas que esses cidadãos, que essas pessoas apresentam, pagando uma de bom moço, pagando uma de pessoas do bem. Isso é o mal, é a encarnação do mal na face da terra. Essa gente é a própria encarnação do demônio na face da terra. É por isso que eles são contra Israel e defendem quem é do mal. O mal está atacando Israel e eles não falam absolutamente nada. Quando for amanhã que Israel der o contra-golpe a esse grupo terrorista, aí eles vêm com discurso. Aí eles vêm dizendo que Israel está errado. Escuta o que eu estou te falando. Amanhã ou depois é automático. Israel vai varrer essa região aí. Não tem acordo. Israel vai varrer essa região. E você escuta o que eu estou te dizendo. Eles vão aparecer e vão aparecer com aquele discurso que você já sabe qual que é. Você já sabe qual é o discurso que eles vão aparecer. Infelizmente, essa é a triste realidade. Você sabia? Se você não sabe ou não sabia, eu vou te falar uma coisa. O que está o que aconteceu no dia de hoje, esse apagão, você sabia que isso faz parte da terceira G? Você sabia? Você sabia que quando aconteceu a primeira e a segunda foram com esses mesmos traços do que está acontecendo nos dias atuais? Entre a primeira e a segunda não existia tanta tecnologia, mas o comportamento da sociedade eram semelhantes. Eram semelhantes. E a gente percebe que antes de explodir o estupim mesmo, que aí as nações escolheram um lado para estar defendendo, nós já estamos vendo essa escolha de um lado antes do estupim estourar. Hoje, no mundo atual que nós estamos vivendo, se você chegar e passar a relação para você dos países e você vai ler o nome do país e o lado político que o presidente desse país está e você já sabe de que lado da terceira G ele vai ficar. É automático. E hoje, para ser bem claro, não existe confronto, para ser mais claro, não existe confronto simplesmente da Rússia contra a Ucrânia simplesmente. o confronto é Rússia contra a OTAN, que é o tratado do Atlântico Norte. Prova é que enquanto estava a Rússia agredindo a Ucrânia, estava todo mundo quieto, principalmente a Rússia quieto. Quando a OTAN entrou se posicionando para ajudar a Ucrânia, a Rússia já mandou uma mensagem dizendo que nós vamos trabalhar e vamos usar as bombas com precisão de destruição gigantesca. Então, hoje, hoje, nós estamos vivendo o Pedro Almano, Deus abençoe, Pedro. Vocês acreditam que vai virar uma terceira G? Já começou, Pedro. Já começou. A terceira G começou, sabe quando? Quando o mundo se polarizou. Quando o mundo polarizou, ali começou a terceira G. Hoje, o mundo está dividido em blocos. Existe o bloco A e existe o bloco B. O bloco A não suporta nem ouvir falar no bloco B. E o bloco B, da mesma maneira, não suporta nem ouvir falar no bloco A. Ambos, quando se encontram em suas reuniões, dão aquelas risadas, aqueles abraços, aqueles tapinhas nas costas, de fingimento, mas, na realidade, a intenção é de alta destruição entre eles. Essa é a realidade. E o mundo está polarizado em blocos. Esses aqui, que eu vou colocar a imagem da tela, esses encabeçam um bloco. Esses aqui, esses dois encabeçam um bloco, que é o bloco comunista, que é o bloco de todos os comunistas. Todos os comunistas estão ligados a esse bloco. Todos os comunistas, todos os países, todos os governos comunistas estão ligados a esse bloco, encabeçado por esses dois. Todos. No mundo inteiro, existe mais de, aproximadamente, 200 países. Todos os países comunistas, todos os países de esquerda, estão nesse bloco. e existe o outro bloco que está encabeçado, vou colocar aqui na tela para você ver, o segundo bloco é dos globalistas, mas os globalistas estão sendo representados por esses aqui, esses dois. Esses dois representam o bloco dos globalistas. Esses dois representam o bloco dos senhores do mundo. Os senhores do mundo. Esses dois. Então, hoje, o mundo está da seguinte forma. O bloco A, digamos, que é esse daqui e o bloco B, que é esse daqui. Fora desses dois, não existe nenhum país da Terra. Você pode rodar para lá, para cá, para lá, para cá, vai cair em um desses dois. O restante de todos os países da Terra está ligado a esse aqui ou a esse aqui. Esse aqui é o que nós conhecemos como os cabeças dos BRICS, não é isso? Os cabeças dos BRICS. E esses aqui são os cabeças da OTAN. Os cabeças da OTAN. E o mundo está polarizado dentro disso. Qualquer país que você pensar aí na tua cabeça está em um desses dois blocos. E é daqui que iniciou a terceira G mundial. Como a Carmen Maia escreveu aí. Exatamente. Exatamente. Prova é, eu vou colocar para você ver aqui que a realidade do que eu estou te falando, eu vou colocar um áudio para você ouvir e vai ficar mais fácil de você entender exatamente esses blocos. Deixa eu colocar para você. Ouça com atenção esse áudio aqui e isso aqui vai te ajudar a você entender o que nós estamos falando. Ouça com atenção. O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta terça-feira em visita à República Tcheca que os aliados da Ucrânia não sejam covardes diante de uma Rússia que se tornou imparável. Moscou tem reivindicado avanços no campo de batalha, enquanto Kiev sofre com a falta de munições e até mesmo de soldados. Estamos chegando ao momento na história da Europa em que não podemos ser covardes. Ninguém quer contemplar as tragédias que vão vir pela frente e acredito que nossos países estão conscientes do que está em jogo. O fato de a guerra ter voltado ao nosso continente de potências que se tornaram irresistíveis estarem aumentando sua ameaça sobre nós a cada dia que passa nos atacando cada vez mais. Então ele na República Tcheca nesse dia de hoje o que ele disse? nós os países europeus nós não podemos se acovardar diante dessa situação? Nós não podemos se acovardar diante de uma catástrofe, de uma problemática que está por vir de uma forma eminente, não tem como negar. Então nós não podemos se acovardar. Quando ele disse nós, ele está falando dos 31 países da Europa que fazem parte da OTAN. dos 31 países que estão ligados à OTAN. Você pode escrever o que eu estou te falando. Ele, juntamente com o Biden, é os que encabeçam a OTAN. A Itália tem força? Tem. A Alemanha tem força? Tem. Mas na atual conjuntura, quem dá o primeiro grito de ordem na Europa é Emmanuel Macron. É ele que dá a voz de ordem na Europa. assim como o mesmo sendo um governo enfraquecido, mas Biden tem ainda, os Estados Unidos tem ainda essa primazia diante de algumas nações, mas não tem como negar que esses dois encabeçam um bloco que é contra aqueles outros dois. E assim a gente vê o mundo polarizado e não vai fugir disso. Essa é a realidade. Não vai fugir disso. Você pode até dizer assim, antes de eu colocar as imagens, você pode colocar o áudio, você pode dizer assim, pastor, mas o que que isso tem a ver com a vinda de Jesus? Isso tem tudo a ver com a vinda de Jesus. Não tem como eu falar da vinda de Jesus deixando de lado o assunto chamado geopolítica. Não tem como eu falar sobre arrebatamento da igreja esquecendo dos sinais políticos, dos sinais econômicos, dos sinais religiosos que estariam acontecendo conforme a Bíblia narra. Se eu ignorar os sinais políticos, se eu ignorar os sinais religiosos, se eu ignorar os sinais econômicos, os fenômenos da natureza, eu estou ignorando as profecias bíblicas. Nós estamos vivendo um momento crucial que tudo que se movimenta na terra é em direção do arrebatamento da igreja, em direção da vinda do nosso Senhor Jesus. Dá uma olhada, deixa eu colocar esse áudio aqui para você ver, eu falei esses dias atrás aqui para vocês, eu não sei se vocês lembram, se vocês lembram, escreva aí na vida do tempo, quando eu disse que os Reuters, que é um grupo terrorista do IEM, eles estavam tramando, não sei se você lembra dessa live, tramando cortar os cabos submarinos de internet que liga o mundo todo. Quem estava nessa live pode escrever ainda ali no tempo. Eu falei isso, eu lembro que teve uma pessoa aqui que pegou parte desse vídeo e levou e postou lá no seu perfil no Instagram, um perfil, inclusive, que tem mais de 100 mil inscritos, e esse vídeo lá no Instagram deu uma grande dimensão de audiência. e aí você, eu entrei para ler, você vê pessoas entrando com comentários absurdos. De onde esse louco tirou esse assunto? De onde esse maluco tirou essa conversa? Onde já se viu falar que eles vão mexer em cabo de internet se eles também precisam de internet? Tira do ar que está feio para você, pastor, você está maluco. E aquelas, sabe, aquelas palavras de afrontas? Moral da história, vou colocar um áudio para você ouvir aqui e seria bom eles agora estarem aqui para ouvir isso para entender se eu realmente estou maluco ou se nós estamos trazendo informações de fontes verdadeiras e passando a realidade do que está acontecendo. Deixa eu colocar na tela aqui. Dessa vez, os cabos de internet de quatro grandes redes de telecomunicações foram danificados na região. A HGC Global Communications, uma empresa de Hong Kong, estima que 25% do tráfego entre a Ásia e a Europa foi afetado, atingindo também parte do Oriente Médio. A empresa está redirecionando o tráfego para minimizar interrupções aos clientes e dando assistência aos prejudicados. A companhia não informou como os cabos foram danificados ou quem foi o responsável pela ação. Agora, relatórios da semana passada do meio de comunicação israelense Globes sugeriram que os Hults estavam por trás dos danos. O líder rebelde Diemita, Abdel Malek ao Huth, negou essas acusações. Um sistema de cabos de 25 km que liga o Sudeste Asiático à Europa através do Egito também foi danificado. E a pergunta que fica é quem será que foi o responsável por tais ações? Quem será? Quem será que é o responsável por tais ações? Os Hults, que é o grupo terrorista do IEM que assumiu junto com o Hezbollah e que comprou a briga do Hamas. Quando começou o conflito a partir do 7 de outubro que Israel começou a enviar as ofensivas para reagir ao ataque do Hamas o Hezbollah e os Hults que são os dois grupos terroristas aliados ao Irã patrocinados pelo Irã e pela Rússia simplesmente se protificaram dizendo olha o Hezbollah disse nós estamos na região norte de Israel e vamos atacar vamos atacar as colinas de Golam que fica próximo da Síria vamos atacar o território de Israel vamos acabar com tudo ao ponto que Israel recolheu todos os moradores de um raio de 5 quilômetros da região norte da divisa com o Líbano e trouxe essas pessoas para o centro do país e estão alojados em casas em apartamentos que o governo montou para essas famílias assim como eu mostrei para vocês aqui agora o Hezbollah atacando mais de 700 mísseis só no dia de hoje e os Hults os Hults simplesmente assumiu outra parte nós vamos ficar no meio do mar morto e vamos agir como os piratas do mar morto os coiotes do mar morto e todas as embarcações de alimento e de todo tipo de objetos e de produtos que a sociedade mundial precisa que passa por esse canal nós vamos sequestrar os navios vamos destruir a tripulação e se possível vamos afundar esses navios e é o que está acontecendo e mais quando eles começaram a ser capturados pelo exército pelos soldados da Inglaterra dos Estados Unidos e de toda a força europeia que veio para dar um suporte a Israel juntamente com os Estados Unidos o que eles fizeram? nós vamos agora cortar os cabos de comunicação e o mundo vai ficar incomunicável o mundo ficará incomunicável isso eu falei no início do mês passado e aí como eu disse muitos chamaram de louco de doido ainda vou trazer essa postagem vou pegar lá do Instagram e vou trazer para você para você ver o tanto de pessoas xingando e falando e acontecendo por quê? porque por mais que nós estamos vivendo o apocalipse ainda existem pessoas que acreditam que nós estamos vivendo no mundo da Alice com o país das maravilhas com a Alice e os sete anões como diz o ditado quando na realidade nós estamos vivendo as últimas dores de parto que antecedem o arrebatamento da igreja agora 25% dos cabos que dão assistência Ásia e Europa foram cortados foram danificados pastor como que funciona eu ainda mostrei para vocês a imagem deixa eu mostrar para você como que funciona a internet no mundo inteiro dá uma olhada nessa imagem aqui eu vou pedir para você que chegou e não deixou deixa o seu like ajude rompermos esse algoritmo em nome de Jesus que está travado essa imagem aqui é uma imagem interessante que eu vou te mostrar olha isso daqui isso daqui é o globo terrestre tá o globo terrestre que está girando e todas essas linhas que estão aí são os cabos de internet que liga o mundo né que faz a interligação de todos os os países de todos os continentes de todos os povos da terra então você vê por exemplo vou parar aqui aqui está a América do Sul você está vendo a América do Sul a gente vê do lado direito desse quadro aqui que você conhece é o Brasil e do lado esquerdo são os países que fazem divisa com o Brasil que lá de cima começa lá com as Guianas vem descendo Venezuela Bolívia Colômbia todos esses países chega ali no Paraguai Argentina e vai descendo até lá embaixo no Uruguai essas linhas que vocês estão vendo são cabos de internet que vem através do oceano vem por debaixo das águas pra ter essa ligação mundial dá uma olhada pra você ver interessante essa imagem olha da onde a internet vem a internet vem alguns cabos vem do continente africano você pode ver que na costa do Brasil aqui ó há uma grande rede de cabos a gente vê uma grande rede de cabos que faz a costa aqui com o Brasil boa parte vem também ter ligado ao continente africano e lá em cima ligado à América do Norte América Central está pequena aqui no meio e América do Norte lá em cima então o Brasil está ligado às Américas e também ao continente africano que logo por conseguinte o continente africano está ligado ao continente aqui é o continente africano está ligado ao continente europeu e asiático europeu e asiático aqui em cima tá vendo esse aqui esse globo esse quadro aqui que você vê é exatamente as redes de cabos de internet mundo afora nós estamos falando aqui agora e você quem sabe está distante do Brasil nos assistindo por causa dessas conexões e os roots que é o grupo do IEM estão trabalhando e cortando exatamente essas conexões neste canal aqui que eu vou ver se eu consigo te mostrar aqui ó agora vai ficar mais aqui ó tá vendo ó a África entre meio a África e esse continente que está em cima aqui que é a Ásia né você vê que é nesse canal aqui que eles estão trabalhando e cortando os cabos para que a comunicação mundial venha deixar de existir vão conseguir não sei se vão conseguir realizar o intento total mas pelo menos alguma coisa eles conseguiram ao ponto que está precisando ser feito uma revisão porque eles fizeram isso agora no início dos dias e Israel já constatou e apresentou provas de que é esse grupo terrorista então nós vemos que o mundo está como diz o Alessandro Santos tudo programado pelos globalistas tudo programação na realidade essa gente os senhores do mundo os globalistas eles se alegra no caos a alegria deles é com o caos porque é através do caos que eles conseguem empobrecer mais as pessoas e quanto mais pobre mais encabrestado quanto mais pobre mais escravo do sistema quanto mais pobre mais comendo na mão de governos ditadores quanto mais pobre mais dependente da máquina pública mais dependente da ração humana que os globalistas querem dar para essas pessoas essa é a triste realidade vamos lá eu tenho mais aqui mais uma informação para passar para você e eu vou pedir para você mais uma vez que chegou e não deixou seu like deixa o like e nos ajude a rompermos o algoritmo e a chegar mais longe tá bom gente ajude nós aí nessa nessa meta nessa missão que é de alcançar mais mais pessoas que precisa realmente ouvir as verdades do evangelho de Cristo Jesus eu acho essa matéria interessante vou colocar aqui para você ouvir desde o início do conflito entre Israel e o Hamas o mar vermelho se tornou um lugar perigoso navios de carga e de turismo tem evitado a região apoiada pelo Irã a milícia Houthi com base no Iêmen tem disparado mísseis nas embarcações para pressionar Israel a por fim a guerra na faixa de Gaza numa das ações dois mísseis atingiram o navio Rubimar com bandeira de Belize obrigando a população de 24 pessoas a abandonar o barco o comando militar americano confirmou que o navio acabou afundando ele transportava uma carga com 21 mil toneladas de fertilizantes o sulfato de fosfato de amônio representa um perigo ao meio ambiente da região o governo americano e aliados na Europa tem bombardeado bases rutis mas os rebeldes dizem que os ataques aos navios vão continuar quando nós falamos que esse grupo que são os hoitis eles não rasgam nada nada que eles na realidade estão ali para matar ou morrer e que eles tem coragem de danificar os cabos na internet porque essa gente nem internet usa porque esse pessoal desse grupo terrorista não estão ligados à internet eles não estão ligados à internet eles estão ligados em obedecer aquilo que o segmento xiita do islã manda eles obedecerem e para eles pouco importa a internet agora esse navio com mais de 20 toneladas de fertilizantes foi afundado no mar vermelho toda essa carga de fertilizantes vai se espalhar nas águas e uma destruição irreversível na natureza já está acontecendo os países que receberiam esses fertilizantes já não vão receber é uma carga gigantesca e o que que isso gera aumento no preço dos alimentos aumento no preço final da comida e tudo isso é uma montagem para sabe sabotar e acabar destruindo a sociedade em regra geral ouça isso daqui de Gaza numa das ações dois mísseis atingiram o navio Rubimar com bandeira de Belize obrigando a população de 24 pessoas a abandonar o barco o comando militar americano confirmou que o navio acabou afundando ele transportava uma carga com 21 mil toneladas de fertilizantes o sulfato de fosfato de amônio representa um perigo ao meio ambiente da região o governo americano e aliados na Europa tem bombardeado bases rutis mas os rebeldes dizem que os ataques aos navios vão continuar está aí está dada a resposta né está dada a resposta que eles acabaram de dizer que vai continuar deixa eu colocar para você ver a imagem aqui ó o grande navio com 21 toneladas de fertilizante afundando afundando naufragando se você parar para dar uma olhada o navio já com metade do navio já debaixo da água e afundando e os mais de 20 funcionários que trabalhavam aí nesse navio teve que pegar os barcos pequenos para não afundar junto e deixou o navio afundar e isso causará um grande estrago com toda certeza no mar vermelho né o mar vermelho de tantas batalhas registradas na bíblia sagrada e a maior foi a travessia do povo hebreu na qual o faraó com seu exército pereceu ali nas águas né essa é a grande realidade diante de tudo que nós assistimos que nós ouvimos que nós comentamos que nós trocamos ideia que existe ainda alguma dúvida a respeito de que Jesus está voltando para arrebatar a igreja o que mais precisa ser apresentado como prova de que Jesus está voltando o que precisa ser apresentado para quem sabe você que está afastado do evangelho deixar a ficha cair que não há mais tempo de ficar sabe se iludindo com as coisas desse mundo o que precisa ser apresentado para você que está vivendo uma vida no pecado abandonar essa prática antes que o pior aconteça que é Jesus voltar e você ficar porque eu digo o pior aconteça não no sentido daqueles que estão prontos mas no sentido daqueles que estão desconcertados até quando vamos sabe ficar titumbiando em dois pensamentos acreditando na tese mentirosa do diabo que diz que vai demorar muito para o arrebatamento acontecer que vai demorar muito para Jesus voltar não vai não nós estamos vendo isso acontecer a década entre 10 e 20 1910 e 1920 foi a primeira a segunda na década de 40 e a terceira que já começou ela é diferente ela é a batalha da informação verdadeira contra a desinformação por isso que essas emissoras redes goto essas emissoras que você vê trabalha para desinformar as pessoas por quê porque já começou a terceira gê e um homem desinformado uma mulher desinformada não precisa ninguém atacar ele e nem ela ele e ela auto se destrói ele e ela acaba se autodestruindo se auto arrebentando por quê porque não tem informações por isso capite absorva essas informações e vamos andar em retidão perante Deus se o evangelho diz que não pode então não vamos fazer se o evangelho diz que desagrada Deus então não vamos fazer se o evangelho diz vamos orar tem que orar então vamos orar se o evangelho manda jejuar então vamos jejuar se o evangelho manda se santificar então vamos nos separar daquilo que nos afasta de Deus essa é a palavra de Deus essa é a certeza e eu vou lançar para você aqui agora dois minutinhos de oportunidade para você que está fora do evangelho fazer uma aliança com Deus aqui agora e eu vou orar para você eu peço a você que está aqui afastado do evangelho volte para Jesus enquanto é tempo volte para Jesus enquanto é tempo se volte aceite Jesus enquanto é tempo você que nunca aceitou escreva na linha do tempo eu quero Jesus e esse eu quero Jesus você já está revelando ao mundo espiritual que você está fazendo uma aliança entregando a sua alma para o Senhor Jesus escreva aí na linha do tempo eu quero Jesus você que quer reconciliar com ele você que quer aceitar Jesus eu quero Jesus escreva eu li uma matéria essa semana não sei se realmente é a verdade mas eu li se você lê se você tem informação você pode até me ajudar há uma novela agora passando na Globo que essa novela o pai tem relação com a própria filha o pai é apaixonado pela filha o pai é apaixonado pela filha outros lá a família formada de duas mulheres e um homem dois homens e uma mulher e aquele rolo todo dois homens uma mulher e um cachorro é esse a doutrinação que essa emissora das trevas tem semeado no Brasil e o mais terrível é saber que tem gente que caiu fora da live aqui agora porque começou a novela saiu da live para não perder o capítulo da novela outros estão aqui porque quem sabe não começou a passar o capítulo do Big Body quando der um plim-plim e o Big Body começar acabou o evangelho acabou a oração acabou o live de Bíblia meu negócio é sentar para prestigiar o Big Body enquanto o Big Body não der o berro e não ir embora eu estou lá pregado no sofá ou em qualquer lugar contemplando as maravilhas do inferno não é isso? é exatamente a realidade e não tem como negar essa verdade você que está aqui deixa eu ver olha quanta gente aceitando Jesus que bênção de Deus isso não tem dinheiro que paga gente eu peço aos moderadores por favor me ajuda e vai contando quantas pessoas estão fazendo um pacto com Jesus isso é lindo demais lindo demais olha isso que presente dos céus isso deixa o inferno em desespero em desespero isso mesmo escreva na linha do tempo eu quero Jesus e esse eu quero Jesus é você dando demonstração que você está aceitando a ele que você está se entregando a ele você que está aí você gosta de brincar com o pecado você gosta do perigo se tem uma coisa que você gosta é do perigo tem pessoas que sabem para onde está indo essa mensagem é a direção que está indo gosta de brincar com o perigo cuidado se o pecado te pegar ele não vai ter pena de ti a rasteira é grande e vai pegar pelas pernas e te arrastar para o abismo misericórdia bastou bom seria se o grito de misericórdia a salvasse mas não tem escape por isso entrega a sua vida para Jesus sirva Jesus bota a tua vida no altar de Deus deixa os pecadinhos de estimação de lado e sirva Jesus de fato e de verdade busque a Deus nós já não estamos mais na idade de brincar não estamos mais na idade sabe de ficar com um pé no evangelho e um pé no mundão não tome uma atitude coisas grandes Deus quer fazer na vida de todos aqueles que estão fazendo aliança com Jesus obrigado Orlando que o eterno te recompensa em tudo em nome de Jesus viu deixa eu orar para você Altíssimo coloca as tuas mãos sobre a vida de todos que estão fazendo uma aliança contigo essa pessoa que está te aceitando essa pessoa que está se reconciliando contigo renovando a aliança escreva o nome de todos no livro da vida Senhor salva a família desse homem e dessa mulher essa pessoa que escreveu eu quero e está se reconciliando essa pessoa que escreveu eu quero e está te aceitando pessoas que outrora frequentavam macumba pessoas que outrora estavam envolvidos com coisas erradas e hoje está fazendo uma aliança contigo escreva o nome de todos no livro da vida e fortaleça e cele com teu sangue em nome de Jesus em nome de Jesus e você que crê você que recebe e concorda escreva amém e graças a Deus Baru Hashem por essa oportunidade os moderadores se vocês conseguiram contar passa mais ou menos aí uma escreva aí mais ou menos a quantia que vocês conseguiu contar porque eu acredito que para contar a quantidade é quase impossível porque sempre vai ter pessoas escrevendo e essa live vai terminar e vai ficar a gravação e vai ter gente aceitando também então mas o que vocês viram até agora escreva aí na linha do tempo só para nós termos uma breve certeza de que realmente Deus está fazendo uma obra de salvação na face da terra tá bom gente deixa eu te mostrar algo aqui para te alegrar eu mostrei tanta imagem para você de de tudo que está acontecendo né eu não vou dizer imagens tristes eu vou dizer de imagem daquilo que tem que se cumprir que as profecias bíblicas mas o que eu vou te mostrar é um é um alento para cada um de nós é um um colírio espiritual para os nossos olhos dá uma olhada nisso daqui não saia sem olhar isso daqui que aconteceu neste dia de terça-feira olha isso olha isso obrigado pastor Claudinei Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe a todos irmãos do Brasil Deus abençoe milagres extraordinários em nome Jesus gente você já parou para pensar que aqui temos essa quantidade de crianças e tem mais outra quantidade dessa para o lado de fora estava para o lado de fora esperando para pegar a comida hoje foi cento e cinco cento e vinte e cinco quilos de arroz feijão foi aproximadamente quarenta quilos e várias caixas de carne de frango olha o tanto de criança dentro dessa igreja para para pensar olha o tanto de criança gente eu vou até parar a imagem aqui para você dar uma olhada olha o tanto de criança e sabe o que é isso a sua oferta seu dízimo a sua oferta que você tem mandado aqui no super sticker no super chat que você tem colocado um real dois cinco dez cinquenta cem duzentos outros tem mandado quinhentos mil outros tem mandado enviado dízimo quinhentos e tanto seiscentos e tanto mil e tanto tudo está sendo investido aí cobrimos a igreja as crianças estão se alimentando por semana nós estamos servindo mil refeições para as crianças fora os adultos um total de aproximadamente mil e trezentas pessoas entre adultos crianças e crianças que estão se alimentando e isso daqui é graças ao criador de todas as coisas que tem trabalhado dentro de cada um de nós com esse sentimento de generosidade e graças também a todos vocês e a todos nós que temos atendido essa chamada essa pedida da parte de Deus para nós investirmos nessas crianças sabe olha que que momento glorioso eu tenho aqui umas imagens que eu vou te mostrar eu vou pedir para vocês só te dizendo que aqui embaixo do rodapé está o número do CNPJ que é o PIX está o número da conta que é a conta jurídica da Caixa Econômica Federal e o WhatsApp também esse WhatsApp ele é o PIX do Banco do Bradesco e também o WhatsApp para você que quer nos ajudar e precisa de informações então você entra em contato agora minha esposa está com o telefone nas mãos você pode mandar uma mensagem e pegar informação para ajudar pelo Wester Union o Monegram pelo Paypal por alguma casa de câmbio que você quer ajudar está aí o número do WhatsApp tira um print da tela gente é muita criança olha o que Deus está nos proporcionando ninguém vai roubar isso de nós o que nós temos feito por essas crianças ninguém pode roubar ninguém pode roubar tudo o que está acontecendo na vida dessas crianças para você ter uma ideia eu vou te mostrar uma imagem aqui duas imagens duas que ao mesmo tempo me cortou o coração mas ao mesmo tempo também nasceu dentro de mim assim um sentimento e uma esperança boa de ver sabe essas imagens a esperança de que nós estamos no caminho certo e de que realmente nós não podemos parar só para você ver aqui antes de colocar essa imagem dá uma olhada nisso aqui aqui é a imagem das crianças que estão pelo lado de dentro vamos ver como que está para o lado de fora dá uma olhada aqui olha isso paz e graça paz e graça paz e graça pastor Claudinei Deus abençoe a sua vida um forte abraço queridos irmãos estamos aqui mais uma terça-feira e hoje temos 125 quilos de arroz queridos irmãos todas as crianças aqui estarão se alimentando sem nenhum problema e estamos aqui lá dentro da igreja já tem muitas crianças que já receberam o alimento e enquanto isso a fileira ainda não termina cada vez mais as crianças estão chegando aí e a fileira continua enorme e muitas crianças já estão lá dentro com pratos na mão e eu quero aqui agradecer meus irmãos estamos muito alegres muito alegres mesmo por cada sacrifício que os irmãos têm feito aí no Brasil juntamente com o pastor Claudinei eu quero mandar um forte abraço a todos os irmãos de milagres extraordinários que Deus continue vos abençoando de uma forma rica e poderosa meus irmãos estamos muito agradecidos mesmo veja aqui essa alegria das crianças graças aos vossos sacrifícios está vendo o tanto de criança por lá de fora é o que eu disse para você esse tanto de criança por lá de fora e esse tanto aqui que já estava por lá de dentro olha isso isso aí se transformou no formigueiro de crianças agora sabe o que me deixa maravilhado e feliz diante de Deus que muitos de vocês têm entendido a sua missão na face da terra a sua missão é maior do que você a minha missão é maior do que eu por quê? porque eu sei que eu vou mas a missão que eu cumpri aqui na terra vai ecoar para as outras gerações que iam de vir meus filhos irão sabe abraçar essa minha missão e dar continuidade eu irei quem sabe os restos mortais já vão ter se acabado debaixo da terra mas esta missão continuará por quê? porque a missão que Deus confia em nós sempre será maior do que nós mesmos a missão que Deus está confiando em você te dando condições de você ajudar de você semear na vida dessas crianças essa missão é maior do que você porque você vai mas o teu exemplo o exemplo de generosidade o exemplo de bondade isso ficará para todos sempre diante das pessoas obrigado Ismael que o eterno te retribua mil vezes mais em nome de Jesus só para você ver a importância dessa missão eu vou colocar aqui para você ver uma criança que essa criança ela veio saiu de casa cedo cedo muito cedo e o pastor Gabriel estava comentando que essa criança veio e andou aproximadamente entre oito a nove quilômetros saiu cedo de casa simplesmente para conseguir almoçar um prato de comida e conseguir levar um pouquinho de comida para um irmãozinho mais novo do que ele e a criança pulou cedo cansado deixa eu te mostrar para você ver se não é de cortar o coração uma cena como essa mas ao mesmo tempo se nos eixe de esperança e nos diz uma voz da parte de Deus diz no nosso ritmo continue vocês estão fazendo o bem olha isso daqui olha isso cansadinho cansadinho porque saiu de casa cedo andou mais de oito quilômetros para pegar esse prato de comida e levar outro para o irmãozinho dá uma olhada nisso gente olha isso olha aí olha isso sabe cochilando saiu de casa cedinho quem sabe quando levantou o sono era mais forte do que tudo mas na mentalidade dele o que ele disse eu vou lá eu sei que é hoje que eu vou ter a oportunidade de comer uma comida então dependendo de qualquer coisa eu vou lá e vou trazer ainda para o meu irmãozinho e você vê que o sono está vencendo ele mas ele está ali olha lá sabe o sono vencendo e tudo isso tudo isso serve como um incentivo para a gente sabe ajudar e fazer o bem e investir nessas crianças porque eu vou dizer uma coisa para você às vezes nós temos as nossas crianças aqui no ocidente que tem de tudo e sempre está reclamando tem de tudo e sempre está reclamando uma criança como essa andou nove quilômetros para ter um prato de comida na mão nove quilômetros caindo de sono mas está ali comeu levou um pouquinho para o irmão quem sabe sentou no caminho quando estava voltando mas tudo isso é uma demonstração de que vale a pena você investir vale a pena você enviar seu dismo sua oferta sua premissa para para pensar avalie o peso espiritual que tem você estender a mão e ajudar como diz a Carla Renko exatamente exatamente dá vontade de sabe de pegar no colo assim eu vou estar lá eu vou estar lá no meio deles e sabe eu me deixa muito comovido essas coisas porque a gente sabe que não é fácil só quem já passou fome na vida sabe como que a fome dói como que a fome humilha como que a fome ela ela arrebenta com o ser humano e uma criancinha dessa daí agindo já como um guerreiro saindo de casa morto de sono o sono vencendo mesmo que ele não consegue nem comer mas ele está ali que a gente possa sabe em forma de gratidão praticar nossa generosidade e ajudar teve outro esse daqui veio mais de perto o pastor comentou veio mais de perto mas esse daqui estava com tanta fome que desde o momento que chegou enquanto não foi entregue um prato de comida na mão dele ele não parou de chorar de fome de fome que essa criança estava gente não dá pra parar com esse projeto não dá pra deixar de lado isso olha isso daqui você vê a fome ela é desesperadora eu falo porque eu já passei fome eu sei como que a fome é desesperadora olha isso daqui dá uma olhada olha isso olha isso olha isso parou de chorar quando pegou o prato de comida olhar fundo né olhar fundo de tanto chorar até o momento que o prato de comida veio das suas mãos são essas coisas que é uma seta que aponta dizendo assim continue 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 ajudando continue semeando nós vamos essa semana eu quero pedir pra você que pode estar enviando o seu dízimo a sua feta a sua primícia gente 10 reais 20 50 um real não sei qual o valor dentro do seu da sua condição do seu orçamento isso não vai te deixar mais pobre isso não vai fazer a diferença na sua vida nem pra te empobrecer e nem pra te enriquecer mas você pode ter certeza que vai fazer a diferença espiritual na vida daquele ou daquela que realmente está precisando sabe desse auxílio desse socorro tá nós estamos contando com você você que tem enviado o seu dízimo o senhor está pedindo o dízimo o dízimo é da lei dízimo não é graça gente escute dízimo não é lei dízimo não é graça dízimo é gratidão Abraão foi tão grato a Deus que quando ele começou a prosperar no deserto do Negev a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez ele se apresentou perante o rei de Salém Melquisedeque e fez um altar ser coberto de tanta oferta que ele apresentou em forma de dízimo em forma de gratidão por quê? porque dízimo não é lei dízimo não é graça dízimo não é instituído por igreja por pastor por padre por nada disso dízimo é a gratidão quem é grato dizima quem é grato sabe tira a primícia e entrega quem não é inventa desculpa quem não é fica contando história porque é apegado ao dinheiro acha que ajudar o próximo com 10% vai fazer dele uma pessoa mais pobre ajudar o próximo com 10% vai fazer com que ele venha estar promovendo a vida de alguém graças a Deus graças a Deus que da minha parte da minha esposa dos meus filhos e da nossa família nós não precisamos nós trabalhamos lutamos e corremos pelo que é nosso pastor Giovanni com a missionária Kery e a família dele também corre por aquilo que eles precisam e que eles merecem o que vocês tem mandado nós estamos enviando e você está vendo que o que está sendo feito aqui não é feito com 5, 10, 100 mil, 2 mil reais cobertura da igreja essa refeição aqui para esse tanto de criança é aproximadamente entre 5 a 6 mil reais por refeição são 125 quilos de arroz fora o feijão fora as caixas de carne e de frango mas nós vamos continuar porque eu sei que Deus ele nos dará graça ele vai entregar para você causa na justiça ele vai suprir porque a obra é dele o trabalhar é dele e ele não vai nos deixar desapontado ele não vai nos deixar chegar no dia da refeição não termos condições de enviar para matar a fome dessas crianças essa é a realidade e nós vamos fazer e fazer com muita alegria porque o senhor tem sido tão bom para conosco que o mínimo que nós podemos fazer é ajudar e hoje graças a Deus hoje foi o primeiro dia de todas as vezes que nós estamos servindo comida que as crianças conseguiram comer e levar um pouco para casa é isso mesmo as crianças comeram e cada uma dessas crianças levaram um prato de comida para jantar em casa almoçaram ali e levaram um tapoer de arroz feijão e carne para comer em casa olha isso que lindo que maravilhoso isso daqui as crianças voltando fortes porque se alimentaram e levando para casa ainda dá uma olhada todos levando um prato de comida um tapoer para casa depois de se alimentar estão levando pode ver todos estão levando e isso é devido a colisão que você enviou você semeou você ofertou e eu tenho fé em Deus que essa semana nós vamos conseguir comprar mais 50 cadeiras porque as cadeiras que temos ali não dá e nós vamos comprar mais pelo menos 50 cadeiras fiz uma reunião com o pastor Giovanni e nós vamos lutar para conseguir com a ajuda de todos vocês comprar mais 50 cadeiras cada cadeira custa 30 reais no real aí lá eles se transformam em Mitkai que é o dinheiro que é o dinheiro de lá eles se transformam em Mitkai para comprar as cadeiras custa 30 reais se você quiser nos ajudar com uma cadeira vai ser muito bem-vindo com duas com dez o tanto que seja nós vamos comprar 50 cadeiras e com certeza é benção da parte de Deus a Rosana Dickel o tapoera é mais caro que a comida exatamente não é tão barato não é caro mas graças a Deus que está voltando com os tapoera cheio barriga cheia todo mundo feliz animado com a ajuda de vocês obrigado gente obrigado mesmo só a eternidade para recompensar todos vocês só a eternidade para retribuir na vida de todos vocês tá bom muito obrigado Deus abençoe eu vou fazer uma oração para vocês e amanhã às dez e meia da manhã nós estaremos na live juntos tá na mesma fé em nome do Senhor Jesus tá às dez e meia da manhã conto com a sua participação conto com a participação de toda a sua família neste neste próximo dia no horário das dez e meia da manhã tá bom abra sua mão que o eterno Deus de Abraão Isaac e Israel te abençoe e te guarde que o eterno faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje amanhã e eternamente em nome do Senhor Jesus guarda-nos da corrupção do mundo guarda-nos do engano guarda-nos meu Deus de todos os males guarda a família a cidade guarda a área genealógica de todos que oram conosco em nome de Jesus e você que crê e recebe diga amém e graças a Deus hoje na viração meia-noite a minha esposa vai estar com todos vocês no canal Valquíria Oliveira MME na live de oração na live em que ela vai deixar uma palavra profética pra todos vocês que eu tenho certeza que vai ser bênção tá bom obrigado obrigado pela ajuda obrigado pela compreensão obrigado pelo compartilhamento obrigado por você existir por você somar em nossas vidas tá bom Deus te abençoe fiquem todos na paz do Senhor Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe